Como engravidar rápido. Se você deseja ter o seu bebê no colo, fica aqui comigo nesse vídeo até o final que eu vou te revelar os segredos da tríade do período fértil e te dar o caminho para você conseguir ter a sua maternidade com sucesso. Mas antes de te contar em detalhes sobre a tríade, eu quero me apresentar. Eu sou Moniele Cunha, especialista em ajudar casais a conquistarem o sonho da maternidade. E antes que a gente fale sobre a tríade, não deixa de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações apertando o sininho para que toda vez que eu suba um vídeo novo com muito conteúdo para te ajudar, você receba em primeira mão e seja avisada pelo YouTube. Bom, e se você está vendo aqui esse vídeo, é porque você é uma mulher que deseja engravidar rápido. E o que eu tenho para te dizer é que existem dois tipos de mulheres nessa trajetória. E você pode ser uma dessas duas. E a primeira mulher é aquela que tem um ciclo menstrual regulado. Moniele, o que seria isso? É aquela que tem uma frequência de sangramento, de menstruação, bem certinho todo mês. Ou seja, ou ela menstrua a cada 28 dias, ou a cada 29, 30, 32. É sempre frequente. É uma média bem definida. E aí você vai perceber aqui comigo neste vídeo, antes de entender da tríade, qual delas você se encaixa. Se você é essa primeira que tem o ciclo menstrual bem regulado, ou a segunda que é a mulher que tem o período bem desregulado. Como assim? Ele é irregular. Ora menstrua a cada 25 dias, ora menstrua a cada 32, 40 dias. E aí você não consegue ter um ciclo bem certinho, mesmo que você use o aplicativo do celular. E se você é a primeira ou a segunda mulher e quer engravidar rápido, fica aqui até o final desse vídeo, porque a tríade do período fértil serve para qualquer uma de vocês duas. Então vamos lá. Mesmo que você seja mulher que tem o ciclo regulado, e você faz as suas anotações de menstruação no aplicativo, seja qualquer um desses gratuitos que a gente coloca no celular, o normal é você colocar ali no aplicativo qual é o dia 1 da sua menstruação, que é o dia que desceu o sangramento. Só que a mulher que tem o ciclo menstrual desregulado, se ela colocar ali no aplicativo o dia 1 que desceu essa menstruação, e esse dia não foi realmente uma menstruação e consequentemente um sangramento, o resto dos meses que vão indicar se ela está ovulando ou não, fica todo bagunçado, porque o aplicativo ele te dá um norte, mas ele não é um chip, um ultrassom que está dentro do nosso corpo, mostrando exatamente como tudo está funcionando. Então peraí, antes de bagunçar na sua cabeça e você ficar perdida, deixa eu te explicar a tríade do período fértil. E olha só, o que eu quero muito que você tenha clareza, é não cair no conto de fadas do aplicativo, para você conseguir aprender aqui comigo como você vai engravidar mais rápido, ok? E o primeiro pilar aqui da tríade do período fértil, que serve para a primeira mulher que tem o ciclo regulado, ou para a segunda que tem o ciclo bagunçado, são os nutrientes. Como assim, Moniele? Quando você preenche lá um aplicativo e acha que você está ovulando naquela determinada semana e começa a namorar dia sim, dia não? Ah, peraí, parêntese aqui. Sim, é fundamental que você tenha relações íntimas um dia sim, um dia não, não só no período fértil. Existem estudos que mostram que o casal que tem relações íntimas com frequência durante todo o mês, tem maiores chances de engravidar rápido. Diferente daquele casal que pode estar errando ali no aplicativo, caindo no conto de fadas e namorando só de vez em quando. E por que que não tem que namorar todos os dias e pode atrapalhar a vinda da gravidez? Porque o espermatozoide e o líquido ejaculado, ele vai ter menos força, menos quantidade se o marido ejacular todos os dias. Então é importante dar esse tempo de maturação para que o espermatozoide tenha força e consiga, lá via, na relação íntima, atravessar o útero, chegar nas trompas e consequentemente encontrar o óvulo. Mas aí que tá. Qual que é o problema aqui do pilar número um que eu chamo de nutrientes? Se você não tem uma alimentação saudável, regrada, que favorece engravidar mais rápido, tá cheio de tóxicos e alimentos que te afastam da fertilidade, o seu óvulo, ele pode não estar maduro o suficiente para conseguir gerar um bebê. Mas como assim, Mone? Olha só, o aplicativo pode estar te mostrando que você tá ovulando hoje. Só que o nosso óvulo, ele funciona como uma fruta no pé. Se você tá lá com o pé de abacate e não tem água suficiente e nutrientes para o abacateiro gerar os abacates, eles apodrecem e caem do pé. O nosso óvulo é a mesma coisa. Se a gente não tiver uma boa alimentação com matéria-prima, vitaminas e minerais para deixar o nosso óvulo bem fartão, ele não consegue fabricar o bebê. Você entende que não é só sobre o aplicativo saber o período ovulatório se você não tiver a base, que é a sua alimentação. E a tríade não fica só nos nutrientes. Você pode estar tendo ali um aplicativo que te mostra o período ovulatório, ter relações sexuais. E se você não comer direito, o que que acontece? Um segundo pilar que eu chamo de pilar hormonal da tríade do período fértil pode também te atrapalhar de engravidar rápido. E antes de eu falar desse segundo pilar que são os hormônios, eu quero deixar aqui um convite se você quer aumentar as chances de engravidar rápido. Eu tenho um passo a passo, uma metodologia que eu ensino para as minhas alunas. São milhares de alunas ao redor do mundo que já conquistaram o sonho de ser mãe que você tanto deseja e elas aplicam os meus ensinamentos e conseguem ter os seus bebês no colo muito mais rápido. Se você quer aprender também, eu vou deixar um link aqui abaixo na descrição desse vídeo. É só você apertar, clicar e saber detalhes sobre ele. Agora vamos voltar aqui para o nosso conteúdo. Esse pilar aqui dos hormônios é um dos que mais engana a maioria das mulheres que querem engravidar rápido, porque exames laboratoriais comuns não dizem se você realmente está pronta para engravidar. Aquelas referências numéricas, matemáticas que ficam ali na folha do exame do laboratório, elas não te ensinam, elas não te mostram se você está realmente com a fertilidade ótima para engravidar mais rápido. E o que isso significa? Se você, por exemplo, está com escapes menstruais, está tendo aqueles pinguinhos, aquele sangue borrado, dias antes de descer o sangue vivo, isso é um grande sinal de que os seus hormônios não estão com as taxas ideais para engravidar rápido. Então, por exemplo, se alguém, um especialista te falou, olha, começa a contabilizar a sua menstruação pelo dia que desce o sangue vivo, na verdade você precisa entender, estou 3, 4, quantos dias antes tendo escape, tendo sangue borra ou coágulos, que sim, são alterações hormonais que ninguém me ensinou. Então, o que eu quero te dizer com esse pilar dos hormônios, que se você não tem uma boa alimentação, o seu hormônio LH, o FSH, prolactina, estrogênio, podem estar alterados a ponto de te afastar da gestação, te deixar muito mais triste, com raiva da menstruação e o bebê não chegar. Então, os nutrientes, eles são matérias-primas para que os seus hormônios sejam fabricados. E se você consegue melhorar a sua alimentação, automaticamente os seus hormônios melhoram e regulam o ciclo, que é aquela segunda mulher que eu falei no começo do vídeo. Então, se você é essa segunda mulher que tem menstruação irregular, bagunçada, é porque o pilar hormonal não está ótimo para a fertilidade. Então, não se engane com as referências comuns de laboratório. Você precisa ter alguém que te oriente com as referências atualizadas, ok? Mas antes de eu ir para o terceiro pilar aqui, se você não se inscreveu no canal, não esqueça de fazer essa ação. Aperta aqui no botão inscrever-se, ativa o sininho, para toda vez que vier um vídeo novo, você possa receber, ok? E o terceiro pilar é sobre os sintomas do período fértil. Muitas vezes você deve ter ouvido falar sobre o muco, que é aquela clara de ovo que você vê uma manchinha na calcinha. Ela pode estar transparente, ela pode estar mais esbranquiçada, e toda essa coloração, volume e viscosidade que ela apresenta, diz sobre o seu período fértil. Só que nem sempre, toda mulher, todos os meses, precisa ver o muco. Só que ele é um grande sinal para dizer se você está ovulando ou não. Então, por isso que tem que namorar um dia sim, um dia não, saber calcular o seu período fértil, para que você aproveite as 12, 24 horas que você vai estar, de fato, liberando o óvulo para encontrar o espermatozoide. E mais um sinal, além do muco fértil, é a temperatura basal. Talvez você conheça ou não, mas existe uma técnica, que a gente usa um termômetro mesmo de farmácia, para colocar ali na região íntima todos os dias pela manhã, e você anota no gráfico de temperatura basal. Ele é uma referência, é um norte para você somar com todas as outras técnicas, ultrassom seriado com o seu médico, exames de sangue, sintomas do seu corpo, para você ver se a temperatura está subindo ou não, e se está dando indícios de que você está ovulando de verdade. Aquele teste de ovulação, que é bem comum, super conhecido de farmácia, ele também é um norte, mas ele não pode ser o seu conto de fadas, e nem é o aladim da lâmpada mágica, para dizer exatamente 100% que você está ovulando. Por quê? Porque se esse pilar aqui dos nutrientes estiver defasado, o seu óvulo não está maduro para encontrar o esperma, formar o embrião, e gerar o seu bebezinho, tá? E mais um sintoma que acontece aqui neste pilar, que vai te ajudar a engravidar mais rápido, é a sua libido. Se você não tiver tendo libido o suficiente para ter vontade de namorar, as chances são que este pilar hormonal está ruim. Então, peraí! Viu só como a tríade é perfeita para acelerar a vinda do seu positivo, para te ajudar a engravidar mais rápido? Se você melhorar a sua alimentação, regular os seus hormônios, e começar a perceber sinais e sintomas favoráveis, o próximo mês, em 21 dias, você pode estar grávida. Você viu só como você teve muito mais clareza quando eu te ensinei aqui a tríade do período fértil, e como todas essas ações aqui vão te ajudar a engravidar mais rápido? Mas olha só, o vídeo não terminou ainda, e eu tenho um presente para acelerar a vinda do seu bebê, porque eu quero muito mesmo te ver grávida e poder contribuir com a vinda do seu bebê. Eu vou ficar muito feliz ainda, se assim que ele chegar, você puder me contar. Eu vou deixar aqui abaixo desse vídeo, uma lista de exames de sangue necessárias e favoráveis para te ajudar a descobrir se você realmente está ovulando ou não, e para te dar um norte para engravidar mais rápido. Então você pode baixar essa lista gratuitamente, fazer a sua coleta, ir para o seu médico, e claro, se você quiser saber o passo a passo para fazer tudo isso aqui, eu vou estar à disposição. Então é isso, aprenda a olhar para o seu corpo, vê os sinais e sintomas, e não fique refém apenas do aplicativo. Te vejo no próximo vídeo.